Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de novas tendências de gestão do curso de tecnologia em gestão pública. Nesse primeiro vídeo de conteúdo, seguindo a estrutura proposta para disciplina, nós vamos falar um pouquinho sobre as organizações, sobre a origem delas, tentar falar um pouco sobre o que é uma organização e também sobre como elas evoluíram historicamente para chegar no que nós conhecemos hoje em termos de organizações. Então vamos pensar o seguinte, o que é uma organização? É um termo que hoje, na verdade um termo a partir da lógica semântica, ele tem dois sentidos, ele pode tanto ser um adjetivo quanto um verbo. Para nós, nós vamos tratar isso enquanto um adjetivo, ou seja, uma organização, certo? E ele é um termo que já caiu no senso comum, mas conceitualmente, quando se fala de gestão, uma organização é qualquer grupo de pessoas que estão reunidos para um objetivo comum. Atualmente nós usamos isso para dar um sinônimo de empresa, de organização pública, de qualquer ente com personalidade jurídica. Também está correto, a aplicação mais comum seria esta realmente. Mas pensando de uma maneira mais ampla e academicamente falando, o conceito de organização está muito relacionado a isso que eu falei. É um conjunto de pessoas que se reúne para atingir um objetivo comum. Vamos pensar em uma organização com fins lucrativos, uma empresa. Existe lá um proprietário ou um grupo de proprietários, com um grupo de colaboradores, e a tendência é que esse grupo em conjunto tenha objetivos comuns. Isso é uma organização. Quando eu falo nesse sentido, de uma organização sendo um grupo de pessoas com objetivo comum, a amplitude desse conceito me leva a enquadrar nesse conceito vários outros grupos, digamos assim. Por exemplo, uma família é uma organização. Eu consigo visualizar uma família como um conjunto de pessoas que muitos dos objetivos são comuns. E esse conceito, a partir disso, eu chego à conclusão que não é nada novo. Quando você pensa nesse conceito, as organizações, elas sempre existiram. Vamos pensar aí nas sociedades nômades, as sociedades que trabalhavam de maneira artesanal. Eu consigo ver ali um conceito de organização. De alguma forma, aquele grupo, eles tinham um objetivo comum. Então, em essência, é dessa forma que se vê a organização. Esse é o conceito de organização. Mas, trazendo um pouco para a lógica atual do termo e do conceito, nós temos que pensar qual é o impacto das organizações na nossa vida. A partir disso, eu consigo estabelecer o que? Por que elas são importantes na nossa vida? A todo momento, nós temos que pensar dessa forma. O que é uma organização? Qual é o impacto que ela tem na nossa vida diária? Posso dizer com certa segurança que uma organização promove a maioria das nossas atividades no dia a dia. Então, o que ocorre? Pense no seu dia a dia. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir no final da noite. Você tem contato com infindáveis organizações. Vamos aos exemplos. Então, quando você acorda, digamos que você pegou um transporte público. Ali você já está tendo um contato com uma organização. Provavelmente você trabalha em uma organização. Ou você é colaborador nessa organização, ou você é proprietário nessa organização, ou você é funcionário público. A tua atividade profissional já ocorre porque existe uma organização. Digamos que você sai para o teu horário de almoço, né? E você vai almoçar num restaurante qualquer, numa lanchonete. Você está tendo contato com uma outra organização. No teu horário de lazer, que você está em casa, você ligou a TV, você está tendo contato com outra organização. Nesse sentido, eu quero dizer o quê? Que o nosso dia a dia só é possível por meio das organizações. Então, pense no impacto que as organizações têm na nossa vida diária. Falando nesse sentido, mais que se justifica o porquê que nós estudamos ela. Já que ela é tão importante na nossa vida diária, se justifica do porquê estudá-las. Estudá-las no seguinte sentido, para fazer com que elas consigam ser mais eficientes no resultado que elas promovem. E quando eu estou falando em resultados, não estou falando somente em resultados que são aqueles que são buscados pelas empresas com fins lucrativos. Mas também as organizações públicas, todas elas desenvolvem algum tipo de processo e devem gerar algum tipo de resultado. Então, nesse momento aqui, eu estou num estúdio de vídeo de uma organização, da Unicentro. A organização que vocês também fazem parte, porque vocês são alunos dessa organização. E o que ocorre? Essa organização também precisa gerar resultados. E a gestão, ela vai atuar para que os processos ocorram de uma forma que se chegue da melhor forma possível aos resultados almejados. Então, com isso eu consigo sustentar e justificar, de alguma forma, o que são as organizações. Qual o papel delas na nossa vida diária. E, consequentemente, do porquê que nós estudamos as organizações e procuramos fazer com que elas sejam o mais eficientes possíveis, para que possam gerar os melhores resultados possíveis. E olhando até de uma maneira mais ampla, já temos uma boa noção da importância das organizações para a sociedade como um todo. A sociedade funciona a partir das organizações. E aí ele forma o que nós chamamos de uma rede de interdependência gigantesca. De forma que todas as organizações do mundo inteiro, de uma forma ou outra, elas estão ligadas. Da mesma forma que nós, no nível individual, também estamos ligados. Ou seja, as organizações, elas são importantes, elas sempre estiveram presentes na atividade humana, desde os primórdios. E se eu pudesse falar já de uma primeira grande tendência, é que a nossa dependência diária das organizações, ela vai continuar. Não existe nenhuma evidência de que nós possamos, no futuro próximo ou até no longo prazo, não dependermos das organizações como nós dependemos hoje. Sabendo um pouco do que são as organizações e do impacto dela na nossa vida, e também da importância delas na nossa vida diária, digamos assim, é importante a gente relatar alguns momentos históricos que fizeram com que nós cheguemos onde estamos hoje. Então, para nós entendermos o estágio em que estamos hoje, nós temos que entender alguns momentos históricos que geraram todos os modelos de gestão que existem hoje. Então, basicamente, o seguinte, como eu falei no início, organizações sempre existiram. Desde que o ser humano começou a se reunir em grupos, porque eu tenho um objetivo comum, sempre existia organização. E como eram os modelos de gestão nos primórdios? Basicamente, as pessoas viviam em grupos, basicamente tribos, e a sobrevivência se dava a partir do quê? Produzir alimentos para consumo próprio, produzir roupas para consumo próprio. Todas as necessidades necessárias eram produzidas diretamente pelo grupo para consumo próprio. E, provavelmente, em algum momento, não se sabe exatamente qual, percebeu-se que os grupos por si só, eles não tinham a capacidade de produzir todos os produtos e serviços necessários à sua subsistência. Por exemplo, alguma tribo tinha necessidade de produzir uma determinada roupa, digamos assim, para condições extremas de frio, mas ela não tinha as condições. Mas havia contato com uma outra comunidade que tinha condições de produzir esse tipo de roupa. Por exemplo, o que acontece? Eu estabeleço algum tipo de troca, no sentido do quê? Aquilo que eu tenho em excesso, eu troco com uma tribo que tem outra mercadoria em excesso que me interessa. Tá, parece uma atividade natural da evolução da sociedade. Mas só que, a partir daí, nós percebemos uma coisa bastante interessante. Surgiu aí a ideia de comércio. E até mesmo a ideia de negócios internacionais, comércio internacional. O comércio internacional nada mais é do que aquilo que eu produzo em excesso, em que eu tenho mais especialização em produzir, eu troco com outros países, outros locais, que conseguem produzir outras mercadorias que me interessam. Isso exigiu o surgimento de uma nova modalidade, digamos, de comércio. Ele exigiu que surgisse a questão da moeda, permitiu o surgimento da moeda, a moeda de troca, que era um elemento que poderia circular entre as várias comunidades e tinha um valor monetário. Então, olhando nos primórdios da sociedade, eu consigo destacar essas duas grandes questões que ainda são muito presentes hoje e que afetam muito a gestão, que é o comércio internacional e o surgimento da moeda. E quando eu estou falando disso, eu estou falando assim milhares de anos. Depois disso, eu gostaria de destacar com vocês mais três eventos que são recentes, que aconteceram basicamente há dois séculos, no século passado, que formataram muito do que existe hoje em termos de gestão. Primeiro deles, Revolução Industrial. Revolução Industrial, século XVII, século XVIII, e para eu chegar nesse período, na história da humanidade, passou-se milhares de anos. Mas teve um momento ali que se criou, em que o modelo de produção até então era totalmente artesanal, não havia padronização, a força, a energia aplicada na produção era totalmente força manual. E a partir da Revolução Industrial, criou-se a máquina a vapor e permitiu o quê? A produção em larga escala, permitiu a especialização da produção e, consequentemente, permitiu-se que eu tivesse ganhos em escala. Eu produzo uma quantidade maior, eu tenho maiores ganhos em relação a custos. É interessante destacar aqui o momento histórico da Revolução Industrial. Então, o que estava acontecendo? Um grande êxodo rural. As pessoas estavam saindo do campo para virem para as cidades, certo? Então, havia muita oferta de mão de obra. Isso viabilizou as grandes indústrias a partir dessas duas características. Primeiro, o surgimento de um novo modelo de força motriz, que era a força a vapor, e a grande oferta de mão de obra. Então, esses dois aspectos em conjunto permitiram que a Revolução Industrial acontecesse, tendo origem, todos sabem, na Inglaterra. Segundo aspecto que chama muita atenção no período mais recente, digamos assim, e que tem um grande impacto ainda hoje, é o que a gente chama de Revolução Científica. Revolução Científica, final do século XIX, início do século XX, ocorreu principalmente nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Pegou-se os conhecimentos da Revolução Industrial e aplicou-se o que nós chamamos hoje de ciência nos modelos de gestão. Dois grandes personagens desse período foram Taylor e Fayol. Também podemos destacar o trabalho de Ford. Taylor e Fayol, o destaque deles é porque eles foram estudiosos dos modelos de gestão e conseguiram aplicar conceitos de gestão no que a gente chama de gestão de fábrica e também na supervisão, a questão do gerenciamento dos processos produtivos. Ford, que é o criador da marca Ford, que até hoje existe no mercado, ele pegou todos esses conceitos de Taylor e Fayol e aplicou na fábrica dele, que é a fábrica de Ford. Então, tudo isso formou o que nós conhecemos hoje, o que nós praticamos hoje em termos de gestão. Então, os modelos dos primórdios da humanidade, a Revolução Industrial, a Administração Científica, formam o que nós conhecemos hoje como que fundamentam os modelos de gestão. Depois da Administração Científica, há mais ou menos uns 100 anos atrás, como que se pensava o ser humano enquanto elemento do processo de gestão e até mesmo de produção? O ser humano era apenas um elemento desses fatores e se colocava ele como sendo o trabalho dele era resultado apenas de resultados econômicos. Ou seja, eu teria que escolher uma pessoa com um perfil adequado para uma determinada atividade e esse perfil muitas vezes estava relacionado ao perfil físico e remunerá-lo adequadamente. Essa era a fórmula para obter resultado. Só que a partir dos anos 30, houve uma outra grande revolução que pode ser considerada uma das últimas até nós chegarmos ao que conhecemos hoje, que é o que chamam de Revolução das Relações Humanas, em que se reconheceu-se que não é apenas dinheiro, não é apenas a questão econômica que promove os resultados em termos de pessoas. Ou seja, as pessoas não trabalham apenas por dinheiro, existem outros elementos comportamentais e psicológicos que afetam o desempenho das pessoas. Então, esses três aspectos mais recentes, Revolução Industrial, Administração Científica e Relações Humanas, formam o que sustenta muito do que é praticado nos modelos de gestão atualmente e fundamenta o que são as organizações também. Então, encerrando esse primeiro vídeo, fica essa mensagem desses eventos históricos, que não podemos esquecer que eles ainda são muito presentes, apesar de alguns autores tentarem defender que alguns desses modelos, principalmente a administração científica, ele é superado? Não, ele ainda é muito presente, esse modelo, porque ele está muito relacionado à eficiência, e principalmente em processo de manufatura, sempre se está buscando a eficiência. Então, esses quatro eventos são muito presentes hoje em dia. E a compreensão do que eles são, da essência desses eventos, desses quatro marcos históricos, digamos assim, é muito importante para que nós consigamos compreender o que é a gestão hoje, o que são as organizações hoje e para onde se está encaminhando. No próximo vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre o contexto atual e quais são as grandes tendências para os modelos de gestão. Muito obrigado, desejo um bom estudo a todos. Quanto deu esse? Música 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 Legenda Adriana Zanotto